Fala galera da 15TV, hoje a gente está aqui perto do gol, que é o lugar onde o Matheus de Paula gosta de ficar. Ele que fez a estreia como profissional no último jogo contra o Independente de Limeira e já marcou o seu primeiro gol como profissional do 15 de Prescaba. Matheus, conta pra gente aí como que foi essa emoção de entrar, estrear como profissional e já marcar um gol. Foi uma alegria muito grande, né? Acho que o sonho de todo garoto quando tem sua primeira oportunidade de profissional é fazer seu primeiro gol. E comigo não foi diferente, pude entrar, fazer meu primeiro gol foi uma emoção enorme, acabei até me emocionando em campo. E graças a Deus pude ajudar a equipe de alguma forma. Pra quem não sabe, o pai do Matheus de Paula também foi atleta do 15 de Prescaba dos anos 90, um atacante também, um meio atacante, né? De muita qualidade. Matheus, conta pra mim como que foi a emoção do seu pai, né? Você disse pra gente que ele estava na arquibancada. Conta um pouco como foi esse encontro com ele depois que você marcou o gol. Ah, já no estádio, né? Assim que eu fiz o gol, eu olhei pra ele na arquibancada, eu vi ele bastante emocionado, comemorando o gol, né? E quando eu cheguei em casa não foi diferente, a emoção foi, a alegria foi enorme com a minha família toda, minha mãe, meu pai. Até ficaram todos emocionados como o primeiro gol. E agora é da sequência ao trabalho que a gente tem um time de qualidade pra conseguir a classificação. E descreva pra gente aí como que foi esse gol. Olha, foi uma jogada que começou pelo meio, né? O Diego pegou a bola, o Celsinho abriu pelo lado, deu a bola no Celsinho, o Celsinho foi trazendo pra dentro. Assim que ele driblou o lateral, eu sabia que ele ia bater a bola cruzada, eu fechei no primeiro pau e pude fazer o gol. O Celsinho é um companheiro que eu tenho desde a base, então a gente se entende bem em campo e isso facilita bastante. Então é isso aí, pessoal. Falamos hoje com o Matheus de Paula. Parabéns, Matheus, pelo gol e que você continue ajudando o 15 de Prascaba nessa busca pela classificação, a segunda fase da Copa Paulista. Valeu, Du. Obrigado. Tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho